Música Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje falando de Jesus, da sua terra, dos seus feitos e do aspecto que as pessoas dão ao que Jesus fez com o nome de milagre que é uma palavra latina, como vimos na primeira parte do programa. Mas eu queria dizer a vocês que eu estive várias vezes já num local que tem lá em Jerusalém aliás, Jerusalém não, na Galiléia às margens do mar da Galiléia tem uma igreja lá, chama Igreja do Primado de Pedro e por trás dessa igreja tem umas escadarias antigas feitas na pedra que através das nossas buscas e das nossas pesquisas nós descobrimos que ali fora, na época de Jesus um pequeno, como é que eu diria, trapiche ancoradouro de barcos, um pequeno porto ancoradouro às margens do mar da Galiléia e a última vez que eu estive ali, eu confesso a vocês que eu me emocionei bastante porque eu tive assim um lampejo de sensibilidade eu pude captar de uma forma bem pessoal e particular os acontecimentos dali e fiquei muito sensibilizado, ainda hoje eu fico eu tenho me desdobrado bastante e voltado ali várias vezes já porque tem algo diferente ali como narra o profeta Isaías que a terra de Zabulon e Naftali desceriam a luz e essa luz é claro que é Jesus, a gente sabe disso mas ali, meus irmãos, está a semente de todo um projeto espiritual maravilhoso que foi a escolha de Jesus pelos seus discípulos e eu refletindo e me lembrando que Mateus narra no seu capítulo 4, versículo 18 que estando Jesus a caminhar junto ao mar na Galiléia viu dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André que lançavam a rede ao mar pois eram pescadores e ali Jesus se aproxima da beira-mar do mar da Galiléia que é um mar belíssimo é um lago sereno, maravilhoso suave a brisa tranquila que toca os nossos rostos quando a gente chega ali ele olhando para Pedro e para Simão e para André Simão, Pedro e para André ele diz assim segui-me e eu farei de vocês pescadores de homens que convite fantástico deixar a profissão seguir Jesus que agora eles não seriam mais pescadores de peixes mas pescadores de homens e segundo Mateus eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram continuando a caminhar viu outros dois irmãos Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão no barco com o seu pai Zebedeu a consertar as redes e o chamou e os chamou eles deixando imediatamente o barco e o pai o seguiram vejam que sensibilidade que força Jesus teve para chamar esses quatro homens assim em dois momentos sucessivos fortes e os convencerem a largar tudo e ao seguir era uma energia parecia uma hipnose mas era a força espiritual de Jesus que era muito grande e muito forte e conta a história que eles largaram tudo e seguiram Jesus eu confesso a vocês que saí daquela região ali emocionado lembrando tudo isso e eu conversava comentava com o nosso câmera o Bob que eu me senti tão pequenininho tão insignificante até mesmo eu diria assim muito pequeno no sentido de ter condições de me aproximar de Jesus o que esse homem fez o que ele realizou a forma como ele começou ele deixou toda a burguesia a aristocracia todos os doutos como ele chamava em Jerusalém alta cúpula romana judaica escribas fariseus publicanos todos aqueles que se intitulavam ortodoxos e donos da Torá ele deixou tudo para lá ele foi escolher pessoas humildes pescadores e os capacitou para fazer o que fez criar o que criou uma história belíssima de reforma interior para servir aqueles que Jesus chama as minhas ovelhas aqueles que fazem parte do meu rebanho eu confesso a vocês que sempre que eu vou ali eu sou tocado por algo muito forte e dessa última vez então eu ainda não me libertei da energia maravilhosa que recebi ali eu tenho uma foto bem solitária naqueles degraus daquelas escadas que quando eu olho para ela eu me emociono porque são muito significantes para mim tudo que aconteceu ali e que eu me sinto tão pequeno junto dessa maravilha dessa energia mas ao mesmo tempo muito feliz e muito gratificado de poder participar comungar essa é a palavra que a igreja usa muito os cristãos católicos usam muito mas eu poder comungar com vocês nesse momento dessa maravilha que Jesus realiza em mim e realiza em todos nós e realizou e continuou realizando ali e que eu agradeço do fundo do coração a oportunidade de sempre que eu posso eu voltar àquele lugar que é um local que eu gostaria de ficar ali sozinho sentados contemplando a maravilha do mar da galiléia e deixar que viesse a noite viesse o dia sem me preocupar com o tempo com tarefa nem com nada que eu tenha a fazer mas se Deus me der vida eu realizaria ainda esse sonho de passar quem sabe uma noite ali as margens do mar da galiléia refletindo não pense que eu não estou lúcido mas é porque eu sinto no meu interior no meu espírito interior essa vontade de ficar ali quem sabe esperando Jesus chegar a qualquer momento ou eu ir até ele não sei sei que é muito forte nós vamos um pequeno intervalo retornamos já tchau 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 tchau